Esse é o DJ Luke 011, agora vai te ensinar, tá piramata? Vai, vai, vai na piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bota no palco, é seraca Ela bota no palco, é seraca 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 Nas amigas ela é santinha, dá uma de incubada Só com duas escompites ela já quer jogar na cara Ebolando ela é fogueta, sentando é fenomenal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vem novinha vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco de fome Sustenta, sustenta, sustenta no palco de fome Sustenta, sustenta, sustenta no palco de fome Vá novinha que encada essa fada, hoje ela que encada Vá novinha que encada essa fada, ela que se saia então Um bota um outro tira, um bota um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Canal Funk, sou eu porra, é o trem, em bica